A nova vítima seria um jovem de 18 anos. Antes mesmo desse caso, a Prefeitura de Chapecó já havia decretado situação de emergência por causa de um surto da doença. Até o momento, já são mais de 800 focos do mosquito na cidade. Todos os seis pacientes, cinco homens e uma mulher, estão recebendo tratamento em casa. Eles contraíram a doença no bairro Santo Antônio. Para fortalecer o combate em Chapecó, cerca de 120 servidores estão sendo treinados para atuar nos mais diversos bairros da cidade. O objetivo maior é orientar a população.